Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos em mais um FIFA Ultimate Team Vlog. E galera, saiu hoje mais um time da semana, é o time da semana número 35 e vamos lá mostrar pra vocês quais são os melhores jogadores na minha opinião. Já está na tela aí pra vocês e, cara, temos aqui logo de cara o Agüero, segundo informe dele nesse FIFA, ele subiu de 86 para 89, 86 é a primeira carta dele nesse FIFA, então subiu 3 pontos e olha só que carta bacana tá essa do Agüero, 91 de ritmo, 92 de chute, 81 de passe. Cara, ele serve tanto ali pra jogar de atacante como meio atacante também ou também ali se você quiser colocar ele de CF, vai muito bem essa cartinha do Agüero. Outra carta bem legal que a gente tem aqui é o Cavani, ele que destruiu aí no final de semana, fez 3 gols, a gente até citou ele lá como um dos favoritos pra nossa prediction, né? E o Cavani veio aí, cara, vai ser bem legal de testar essa cartinha dele, ele subiu 1 ponto, está com 87 de overall e, meu, vai ser bem legal de colocar ele como dupla com o Ibra ou então duplando lá com o Suárez num time uruguaio ou até mesmo o Laca, Lacazete ali fazendo duplinha com o Cavani nos times da Ligue 1. Vai ser muito legal de testar essa cartinha do Cavani que subiu 5 pontos de finalização, então vai estar monstruosa essa carta do Cavani. Mais uma carta bem legal que é o Diego Alves subiu 2 pontos. Cara, a gente tava precisando demais essa cartinha do Diego Alves porque tem muita gente que faz time BR e não tem um goleiro assim tão de expressão, né? Então o Diego Alves passa a ser, essa carta 83 dele passa a ser a principal carta pra quem tem times BRs aí e quer colocar um goleiro muito bom. Uma novidade aqui nesse time da semana foi o Alessandrini. E, meu, foi surpresa porque eu não esperava que ele viria pra esse time da semana. Tá aí e subiu 2 pontos, galera. Não foi um pontinho só, não. Então o Alessandrini agora com 92 de pace, corre muito, tem 80 de finalização, subiu bem de finalização, subiu 5 pontos de passe e também subiu 3 de drible. Então tá bem legal de testar essa cartinha do Alessandrini. Eu vou fazer um review aqui. Tô pensando até em fazer aí um versus aí pra ver quem vale mais a pena, se é Alessandrini ou La Vesca pra quem tem time da Ligue 1. Mais um destaque na minha opinião é o Subotic. Pra quem tem times aí da Bundesliga, vai ser uma ótima, porque ele tá com 72 de pace, 86 de defesa e 82 de físico. Subiu bem essa cartinha do Subotic. Mais um BR, que é o Fernandão. A gente até citou ele lá nos predictions também e a galera discutiu aí. Valeu, galera. Comentaram todo mundo lá que ele passou pelo Palmeiras e também pelo Bahia. E tá aí, Fernandão subiu 2 pontos e, cara, subiu absurdamente a finalização dele. Subiu 7 pontos de finalização. Então esses são os destaque do time da semana número 35, na minha opinião. E vocês, o que acharam? Comentem aqui embaixo, beleza? E galera, como já é de costume, toda quarta também eu trago pra vocês aqui os reajustes dos valores no mercado do Playstation e também do Xbox. E já está na tela aí pra vocês os jogadores que eu sempre destaco aqui, que são os top players. E aí eu coloco aí pra dar essa comparada nos valores com a semana passada. Na verdade, até me perguntaram aqui, eu não lembro quem foi que me perguntou nos comentários, mas perguntou se tinha um padrão aí pra sair os price range toda vez. Cara, não tem. Eu sempre deixo o link aqui, se vocês quiserem conferir em primeira mão, sempre vai nesse link aqui e fica atualizando lá. O Messi, ele abaixou um pouquinho mais aí no Xbox e também no Playstation. Mas, cara, olha só a diferença de valor que a gente tem aqui. O Messi tá 800 caro de mínimo e 1 milhão e 200 de máximo no Xbox. Cara, ele é 4 vezes mais caro no Playstation. Eu tava fazendo as contas esses dias, cara, e eu vi o tanto que eu fiz de coins jogando. Eu fiz exatamente, galera, 800 mil coins. Não daria nem pra eu comprar esse... sei lá, daria pra comprar o que aqui? Um Ibra. Meu, é muita grana, tá custando muita grana no Playstation. Pra quem tá no Xbox, tá bem legal, porque você pode jogar uma quantidade boa de partida por dia, ganhar uns torneios aí que tá com as premiações legais agora. E também fazer trade, porque aí você consegue comprar uma carta dessa do mestre. O Cristiano Ronaldo não é nada impossível, porque então se a gente for ver aqui o Cristiano Ronaldo, que é o mais cobiçado desse jogo, ele tá por 1 milhão e 500 coins no Xbox. Já pra galera que joga no Playstation, velho, tá complicadíssimo. Só queria destacar mais uma coisinha aqui, que é o Hazard, cara. Olha o preço que tá o Hazard, muito atrativo. 60 mil coins de mínimo e 90 mil coins de máximo no Xbox e PC. Já no Playstation também tá com preço bom, porque ele custava bem mais que isso. Ele custava por volta de 500k, quando o mercado tava na ativa aí. E agora tá num preço bem atrativo. Então, vale muito a pena testar essa carta do Hazard, que é uma das melhores nesse FIFA. E galera, a última notícia aqui, que ontem eu trouxe pra vocês, já era bem tarde da noite, que foi sobre a chegada dos Tots hoje. Galera, eu trouxe isso porque era uma previsão minha. Eu vi uma mensagem lá no Twitter da EA Games falando de manutenção, já logo achei que poderia ser os Tots. E hoje de manhã eu vi uma mensagem aí de um cara que não é oficial também, ele representa a comunidade de FIFA também, mas não é nada oficial. E ele disse que não teremos os Tots hoje ainda. Cara, eu acredito, pode ser que não venha hoje mesmo, mas eu tenho certeza, cara, que não vai passar dessa semana, cara. Até o final de semana, isso aí vai aparecer pra gente. Vamos esperar, vamos torcer aí. Mas é isso, galera. Foi uma... Eu queria trazer aquele vídeo pra vocês, pra mostrar que eu tô sempre atento aí, querendo informar vocês em primeira mão. Não foi dessa vez, eu acho ainda, né? Vamos esperar, porque não terminou o dia. Quem sabe sai ainda, eu tô nessa esperança. Mas caso não saia, vamos esperar pelo final de semana aí, que venha logo esses Tots. Tá demorando demais a EA Games, pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu like se gostou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se é novo por aqui. E assim você acompanha todos os meus vídeos em primeira mão. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!